E aí, é nova geração da putaria Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Desfaça, olha ver se tem alguém passando, hein? Desfaça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, continua mamando Desfaça, olha ver se tem alguém passando Desfaça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, continua mamando Continua mamando, continua mamando Calma aí, tem gente vindo, pera aí que eu passo plano Continua mamando, continua mamando Em São Paulo não tem jeito e também lá na baixada Só dá DJ proibido nas quebradas Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Desfaça, olha ver se tem alguém passando Desfaça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, continua mamando Desfaça, olha ver se tem alguém passando Desfaça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, continua mamando Continua mamando, continua mamando Calma aí, tem gente vindo, pera aí que eu passo plano Continua mamando, continua mamando Continua mamando Se quiser baixar, ele vai dar uma colher de chá Vai lá no seu de cloude dele, DJ proibido Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Vai lá no seu de cloude dele, DJ proibido